Pai, pai, conta alguma história pra gente da época que você estudava Nossa, eu tenho várias histórias Vocês sabiam que eu estudei na mesma sala que o Venom? Nossa, ele era folgado demais Brigava com o Venom todo dia Na cara dele eu sempre destruía Sempre fui mais forte que ele e muito mais rápido também Todo dia e em qualquer hora eu acabava com ele Eu e ele gostava da Mary Jane A gente disputava pra chamar a atenção dela Eu lembro quando eu pra ela comprei picolé Ele ficou chateado, com ciúmes, né? Começou a treinar todo dia Fazer exercício, ele queria ficar forte e tentar roubar ela de mim E ele conseguiu, aham Quem diria, na frente dela me desafiou pra uma briga Ele queria lutar e me ganhar na frente dela Só pra mostrar que eu não merecia ela Não tive medo e aceitei o duelo Eu vou ganhar dele e provar que amo ela Mas o Venom tava muito forte Eu não consegui Põe meu soco nele e nem fez cócegas Ele deu um sorrisinho de canto Levantou o braço Chegou minha hora Ele ganhou de mim aquele dia Ele tinha feito academia Ele bateu em mim na frente da Mary Jane E depois disso ela não queria mais eu Ela quis ficar com o Venom, sabe como é? E eu fiquei lá no chão com cara de mané Mas ainda bem que tudo isso aconteceu Porque ali eu conheci a mãe de você Sempre foi uma linda menina Fabulosa com sorriso lindo Criança já tá ficando tarde, amor Termina essa história outro dia Lá mãe, deixa o pai terminar a história Nada disso, crianças Amanhã vocês tem prova Então vão dormir que vocês tem que acordar bem cedinho pra pré-escola, vai Mãe, tem que escutar mais Criança, eu sou o BD e sou a mãe de vocês Se esse vídeo aqui tiver muito like Eu termino de contar a história pra eles Fechou? Brigava com o Venom todo dia A cara dele eu sempre destruía Sempre fui mais forte que ele E muito mais sabido também Todo dia em qualquer hora eu acabava com ele Eu e ele gostava da Mary Jane A gente disputava pra chamar a atenção dela Eu lembro quando eu pra ela comprei picolé Ele ficou chateado